Já estou aqui com o Marlon Araújo. Boa noite, Marlon. Boa noite, Beatriz. Terça-feira, você já sabe, é dia de profusão de gols na tela da TV Pajussara, no meu gol de cidade. Olha, os primeiros concorrentes do mês de setembro, Beatriz. Ontem, nós tivemos um trabalho para escolher o vencedor do mês de agosto. Isso é uma prova de que os gols têm sido cada vez mais difíceis escolher apenas um vencedor. E daqui a pouco, você vai conhecer o vencedor do mês de agosto. Prepara aí o seu telefone, prepara para filmar, porque a bola vai rolar. Os gols vão ser mostrados a partir de agora. Coloca na tela, Bia, para a gente visualizar. Vamos ver. Primeiro gol é do João Marcos, esse é um campeonato da Ameawa. Trabalhou, invadiu a camisa 10, tirou do goleiro. A jogada foi bonita, bem construída. Ele sai aqui, sem a bola, recebe no espaço, invade, passa pelo outro camisa 10. João Marcos, coloca a bola... Aquele gol limpo, né? Um gol bem trabalhado, um gol coletivo, Beatriz. Olha aí, o Leandro, aquele racha raiz. Passou por um, por dois e tirou do goleiro. Isso aí, Leandro. Opa, uma caneta entre as pernas do marcador, deu um corte no outro, quase quebra a coluna. Olha lá, belo gol do Leandro. Valeu, Leandro. Gol, gol, gol. Aí é o Pedro Lucas. Olha que falta, olha a batida, a curva. O goleiro foi para o canto, a bola foi para o outro. Valeu o esforço, mas... Pedro Lucas está, olha, mais um dele, olha. Agora, mais uma caneta, invadiu e bateu no fundo da rede. Pedro Lucas enviou dois gols para tentar buscar o título do gol do mês. Olha aí, Pedro Lucas. É futebol de salão, né? É, menina, revelação do futebol de salão. Pedro Lucas. Uma velocidade diferente, né? Isso, batida na bola, o gol é menor, Beatriz. Então tem que ter uma mira, como você gosta de dizer, o alvo certeiro. Valeu, Pedro. Pietro, nome bonito. O goleiro botou a mão na cabeça, Marlon. Olha lá. Ele pensou que ia tirar o bichinho. Foi forte, chute forte, chute forte. Deu para o goleiro. Olha o gol do Rian, olha só. Passa por um, puxa, chama para dançar, de novo. Olha quanto truque. Olha aí. Grande gol do Rian. Tem o truque. Golaço, passou por um, chamou para dançar, levou para um lado, puxou para o outro novamente, tirou do zagueiro e na saída do goleiro colocou no fundo da rede. Rian, grande gol. Grande gol. Sacou, né? Olha a Bia, Sofia. Eita, as mulheres agora no futebol. Corro feminino. Cadê o futebol feminino, Sofia? Olha só, a bola, ela vai roubar a bola, dominou e já girou chutando. Olha lá. Que é isso. Que gol lindo, Sofia. E a mãe dela mandou para a gente esse lance, né? A bola, ela foi, não conseguiu roubar, mas ela acompanhou. Foi até o fim aí. Houve a roubada de bola. Olha só. Ela vai dominar, agora, ela vai dominar e já vai girar chutando com força e com direção. Grande gol da Sofia. Que lindo, né? Olha aí, está concorrendo o gol dele, Sofia. Olha aí o Valmiran. Olha só, bateu com raiva, com força. A barreira abriu, traiu o goleiro. Olha aí o Arthur. Olha aí, o Arthur pegou de primeira, rapaz. Olha, saiu para comemorar. Não dominou. De primeira, do jeito que ela veio, colocou e o goleiro aceitou. O Arthur, não foi. Arthur, tirou do goleiro rápido. Agora quem é? Caiu Ascioli. Vamos ver aqui. Olha aí, que é isso. Banho e uma batida de perna esquerda. Olha só, por outro ângulo, Bia. Mandou dois ângulos. Olha lá, dominou. Olha, o chapéu do adversário. Tirou, levou a bola com a coxa e de canhota no canto contra o movimento do goleiro. Não, não, está demais. Está demais. Essa competição está com nível assim. Gabriel. Olha o Gabriel aí. A pelada da tarde, olha lá. Tirou do goleiro e já veio aqui mandando o gol para o meu gol de cidade. Gol do Gabriel. Mais um. João Adria. Ah, meu Deus. Acertou a falta, acertou a barreira. Olha, quando a barreira não abre. E no retorno, aí sim. No rebote. No rebote, ele colocou a bola no fundo da rede. João Adria. Gol aqui do camisa 26. É isso aí. Olha só. Bonitos lances, né? Gol feminino, gol com banho de cuia no goleiro. Gol que você tem aqui de todo jeito. Não teve defesa hoje, né? Hoje não teve defesa. Hoje os goleiros ficaram de greve nesse final de semana. Mas você sabe. Mas vale lembrar que pode mandar defesa, né? Você que é goleiro, fez aquela defesaça. Goleiro Paredão tem vez aqui também, viu? No meu gol no Cidade. Fez aquela defesa extraordinária, linda. Manda que tá concorrendo também ao lance mais bonito do mês de setembro agora, hein? Começou forte, Marlon. E o mês de agosto tem um vencedor. Ele é lá do Estáquio Gomes, joga na escolinha do Atlético Paranaense, do Furacão, e fez um gol que ganhou dos outros. É um gol de placa. Mas você vai conhecer o Luan Guilherme. Chega pra cá, Luan. Chega aqui com a gente. Vem com a mamãe. Vem com o treinador. Vem todo mundo. Chega a ser bem-vindos. Olá, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Luan, como foi ganhar o meu gol no Cidade? Saber que ganhou o meu gol no Cidade. Diga aí pra gente. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia. Fala aqui, pertinho. Isso. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia que eu ganhei. Ficou feliz? Quando você enviou o gol, quem foi que enviou? Foi a mamãe? Foi a minha mãe. Foi a mamãe? Mamãe enviou. Aí você disse, será que eu vou ganhar? Alguns amigos, diga os seus amigos que já ganharam aqui no meu gol no Cidade. O Calan Sérgio. O Calan Sérgio. O Danilo. Danilo, tá vendo? Então parece que a parte alta tá mandando bem nos gols, né? E como é o seu dia a dia? Você treina? Conta pra gente como é que você faz aí. Eu treino o terço específico, o segundo treino normal. Segundo treino normal. Quarta o treino normal e quinta o treino específico. E você vai jogar de quê? Qual é a sua posição? Pivô. Pivô. No futebol de campo, meia, atacante. Ponta. Ponta. Canhoto ou destro? Destro. Destro e canhoto, né? Canhoto, canhoto. Então, o seu sonho é jogar onde? Seu sonho? É jogar na base do Flamengo. Rapaz, tá vendo? Jogar no Flamengo, tá vendo aí? Eu entendi também um pouquinho. Você tem que idade mesmo? Olha pra aquela câmera ali no meio, que é onde você fica mais bonito. Porque esse cabelo é o estilo, hein? É. Quem foi que pediu pra fazer esse cabelo de jogador, hein? Qual é a sua idade? E esse estilo vem de onde? Eu tenho 11 anos e esse estilo eu vi pelas redes sociais. É. Se inspirou, né? Nos jogadores aí famosíssimos. E essa mamãe, dona? Grace. Passa pra mamãe. Passa pra mamãe. Dona Grace, como é que é esse investimento, né? Nesse menino tão jovem que já se destaca. Porque é muito bonito o lance dele. Tanto é que foi o vencedor de agosto. Como é que é esse acompanhamento da rotina do seu filho? É muito difícil, né? Mas não é impossível. A gente corre. O dia a dia é com a correria. Aí corro do trabalho, vou buscar ele na escolinha. E é assim a vida. Mas não posso desistir, não, do sonho dele. Porque ele tem um sonho muito grande de ser jogador. E o que eu puder fazer, eu vou fazer por ele. Eu e o pai dele. Que bom. Então vamos ver esse lance. Vamos agora. Vamos agora escalar a saída. Vem pra cá. A senhora fica aqui comigo. Olha, ele veio pro meu lado. Marlon, ele tá aqui comigo, ó. O vencedor. Olha só as imagens dele jogando, tá vendo? Pra você de casa estar acompanhando, ó. São as imagens do Luan Guilherme aí, ó. Já tem um estilo de jogador, rapaz. Olha aí. Fé, né Luan, antes da bola rolar. Mas vamos agora pra o que interessa. A emoção do amigão da galera narrando o meu gol de cidade. Coloca na tela. Olha o furacão atacando. Que bola de João Guilherme pra Luan. Dominou, virou de bicicleta. Golaço! 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 O do furacão é do craque, é da fera, é de Luan Guilherme. Que golaço do Luan. Que lindo o gol. Esse vai ficar marcado na história do furacão, galera. Aí tá certo. Que maravilha. Parabéns. A mamãe ficou emocionada, Luan. Olha a mamãe. Sabe aí pra gente entregar agora pra ele, Marlon, o certificado de vencedor do meu gol no Cidade do mês de agosto. Parabéns. Isso. Muito sucesso daqui pra frente. E eu queria ouvir também o professor, o treinador do Luan, que vai falar como é que ele se destaca aí no meio dessa garotada. Professor, boa noite. Boa noite. Ele é um garoto muito especial, principalmente pela educação que ele tem dos pais e pela qualidade que ele vem demonstrando todos os treinos. É um garoto que já tá sendo monitorado por alguns clubes. Ele, há uns três meses atrás, foi lá fazer uma avaliação lá no Internacional, em Rio Grande do Sul. E tá sendo monitorado aí. A gente tá trabalhando firme. Ele já foi fazer uma avaliação no Rio Grande do Sul? A avaliação no Internacional. E estamos trabalhando firme pra que tudo isso dê certo e ele possa realizar esse grande seu índice. Com certeza ele vai chegar lá, né? Tá tão jovem, mas tem uma rede de apoio muito interessante. Eu fico muito feliz em visualizar a emoção, sabe? A mamãe tá chorando aqui, mas tem que chorar que esse é o pontapé inicial do Luan. Vão vir várias entrevistas, vários momentos como esse, mas como o tio Marlon gosta de dizer sempre, não esqueça de estudar, acompanhar o que o papai e a mamãe dizem e o professor, que tudo é no seu tempo. Você tem talento, você venceu porque você fez um gol laço, gol de gente grande, gol de quem conhece e eu fico muito feliz. Eu acho que o meu gol na cidade é isso, é um propulsor de sonhos, é traduzir isso muito cedo, porque eu tenho certeza que você vai galgar voos maiores. É só manter o trabalho, obedecer os técnicos e fazer isso aí com a mamãe, fazer esse coração da mamãe bater forte, porque eu sei que ela tava me contando ali, leva pra treinar aqui, leva pra treinar ali e a recompensa é essa, é ver você no caminho, trilhando o caminho certo. Parabéns e convide aqui a todos que fazem o seu gol mandar aqui pro meu gol de cidade. Fala aí pra galera. Naquela tela ali, fala ali, manda o seu gol aqui pro meu gol de cidade. Manda o seu gol aqui pro meu gol de cidade. Tá feliz? Sim. Aê, tá certo, é isso que importa, minha gente. Vão ficando por aí que eu vou receber meus convidados, tirar aquela foto que tem que ter o registro, né? Mas agora eu quero chamar um rápido intervalo aqui no seu cidade. Eu volto já já, hein? Não sai daí não. Até já.